Os meus caros amigos escorpião, olá meus amigos escorpiões, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós hoje estamos aqui a falar de uma coisa que vai ser muito importante, sabem o que é? A lua nova em touro no dia 7 de maio. E para vocês, atenção, muita atenção, calha na área dos relacionamentos. Relacionamentos amorosos, relacionamentos de parcerias de trabalho, parcerias de amizade, parcerias familiares. Aquela pessoa que é importante para ti, sabes quem é que eu estou a falar? Essa, ok? Então, repara uma coisa muito importante que acontece aqui, principalmente nesta lua, mas de uma forma geral, na tua vida. Tu já és uma pessoa que és muito intensa, ok? Tu leiras as coisas na frente com aquela energia toda, aquela coisa de vamos conseguir, sabes? Tu tens aquela intensidade, ok? Só que depois, o que é que acontece? É muita intensidade, é muita agitação. É a tua chatear-se com muita gente à tua volta porque tu queres mudar e as outras pessoas não estão bem viradas, estás a ver? Então, o que é que acontece na tua vida? Porque a tua vida é esta intensidade constante. Onde é que tu vais procurar um bocadinho de calma e tranquilidade? No relacionamento, na parceria, na pessoa linda que está ao teu lado, estás a ver? Que passado algum tempo de tu estás com a pessoa, já não é assim tão linda como isso. E já te começas a chatear, porque não sai do sítio, porque não para, está sempre quieta, não faz nada, ok? Estás a ver? E é isto que esta lua vai intensificar. Pode simplesmente acontecer uma coisa do género na pessoa, que combinou uma coisa contigo e depois ficou dormir em casa. Estava cansada nesse dia e tu a fraver por tudo quanto é lá, estás a ver? E o que é que isto te quer dizer? Presta atenção, seja lá o que for que te aconteça. Pode ser negativo também, pode ser positivo, pode ser a pessoa que está ao teu lado e dizer assim, vamos fazer uma semana romântica, não sei onde. E tu, ai que eu já vou ter que gastar dinheiro, estás a ver? Deixa de ser uma coisa boa, mas lá está, tem que tirar da tua zona de conforto. Para quê? Para tu perceberes que a intensidade não pode ser toda no sítio onde estás a pôr. Tu tens que colocar a intensidade noutros sítios também, inclusive aqui no relacionamento, ok? Porque se tu levas a intensidade toda só para um sítio, já sabes que te vais chatear com o pessoal. Então não vale a pena, ok? Não deixes tanto, ok? Não estejas ali, tanto a que ingira a tua energia aos outros. Tira, que aí vai pôr em outras coisas, olha, aproveita e vai lá fazer o fim de semana, a semana romântica, é que vai ser muito fixe para ti, ok? E mesmo que tu me digas, ah, não, eu não posso, porque é muito para mim. Epá, um ato simbólico, compro uma rosa, uma caixa de... Não, 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 não é para mais todo, não é muito bom. É umas rosinhas, umas florzinhas bonitas, ok? Uns moranguinhos, uma coisa assim fixe, estás a ver? E ofereço a tua cara a metade, estás a ver? Faz ali um gostinho, desvia a energia, porque a pessoa também está a precisar, ok? Era interessante vocês trazerem esta informação aqui para vocês, terminado, tá? Porque, olha, deixa-me só te explicar-te aqui uma coisa interessante que pode acontecer se tu não fizeres nada para apimentar o relacionamento, ok? A pessoa que está ao teu lado pode dar assim uma olhadela do lado para ver alguém que está a passar e que por acaso até tem um corpo jeitoso e tu apanhas a pessoa a olhar em flagrante, estás a ver? Ou a mensagem no telemóvel que tu descobriste. Não tem que ser uma cena de traição e não sei o quê, ok? Mas já pode roçar um bocado essa situação e porquê? Porque tu não estás a dar intensidade no relacionamento, porquê? Porque estás a dar intensidade onde não deves, ok? Então tiras a intensidade onde não deves e colocas um bocado no relacionamento e vais lá fazer o teu fim de semana romântico, jantar romântico, flor romântica, whatever, ok? Mas faz qualquer coisa porque o universo vai-te agradecer e depois tu vais estar muito melhor, mais calma, mais sereno, até vais bem mais resumitados naqueles sítios onde tu não vias antes porque tiraste a energia de lá e agora está bem mais calma. Entendeste a cena? Espetáculo!